Olá, bom dia. Sou o Marcelo, sou aluno do curso de Gestão de Turismo e gostava de partilhar convosco uma curiosidade. Sabiam que o nome de Portugal está ligado a duas cidades importantes? Porto e Gaia. Porto e Cala. Querem saber mais? Venham ver! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto